Amigos e amigas do blog repórter paulomaciel.blogspot.com facebook.com barra paulomaciel da rádio youtube Essa é a chegada da procissão que saiu da prainha Tantinho da prainha Da pracinha da prainha Chegando aqui é o campinho do convênio Procissão O texto dos homens, quarto encontro estadual Chegando aqui no alto do convênio O campinho do convênio Procissão que saiu da prainha da velha Tantinho da prainha Uma bela procissão, uma bela caminhada Corações e cânticos Este sábado 27 de maio de 2017 Pra você no blog repórter paulomaciel.blogspot.com Facebook.com barra paulomaciel da rádio Ave Maria Ave Maria Ave Maria Ave Maria Ave Maria Ave Maria És meu refúgio Duha ludzi Hervo com seu novo misericórdia Na sensação Ave Maria percentagem-se Ave Maria Ave tamanho Ave Maria, abençoe-me, tua alegria, dame saúde, abençoe-me. Música Maria de Deus, Senhor da paz, com muito amor e vem orando por nós. a mãe de Jesus se você quer isso ande com força e vem cantando entre nós e vem cantando entre nós Maria de Deus Senhora da Paz e vem morando a mãe de Jesus e agora precisamos só vocês são vocês para terminar e vem cantando entre nós e vem também a casa de Deus Maria de Deus Senhora da Paz a gente pode sempre ser um encontro estadual o quarto encontro estadual do tempo nos vamos a paz do Senhor Jesus Cristo para todos solta a sua voz e canta vem cantando entre nós Nossa Senhora e decida por nós a Jesus Cristo a gente pode ser um encontro estadual